Nesta quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, publicou um boletim avisando sobre as chuvas intensas para Porto Velho e região. E colocando toda essa região em grau de severidade com classificação de perigo. Então, confira mais detalhes da matéria. Devido a alto volume de chuva nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulgou o boletim em que coloca o volume de água em Porto Velho e na região entre 30 milímetros e 100 milímetros para esta quarta e quinta-feira. Previsão coloca ainda a região em grau de severidade com classificação de perigo. E atenta para as recomendações preventivas, como não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar próximos à torre de transmissão, placas de propaganda e, dentro de casa, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. O alerta destaca ainda outras áreas, como um grande volume de chuva, desde o leste rondoniense, o centro amazonense e o sul do Amazonas. O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. Olá, meus amigos. Hoje, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, nós estamos passando por um momento de chuva severa. Os canais da Avenida Jorge Teixeira transbordaram. Quando os canais da Jorge Teixeira transbordam, é possível a ocorrência de alagamentos em praticamente toda a cidade de Porto Velho. É impossível a contenção desta água quando há o transbordamento dos canais da Jorge Teixeira. Então, através dos canais da Jorge Teixeira, que são drenadas todas as águas de chuva para o Rio Madeira. Então, nestas próximas horas, eu peço que todos fiquem atentos, mas, se Deus quiser, logo, logo, esta chuva deve terminar. Isto é um fato da natureza, que acontece não só em Porto Velho, mas em outros lugares. Para mais informações, a população pode entrar em contato através dos canais de comunicação da Defesa Civil pelo 199 e pelo Corpo de Bombeiros, através do 193. É, esse trabalho de drenagem aqui em Porto Velho, ele precisa é continuar, né? Porque pedir para Deus só não vai resolver, não. Embora Deus seja tudo na vida da gente, tudo, a gente pede para ele a força, para ele fazer com que, né? Para que a gente execute. Só ficar rezando e não tomar atitude não vai adiantar. Então, vamos lá.